Oi pessoal, meu nome é Adriana, esse aqui é o Grute, ele é um bulldog francês de oito meses, ele chegou na minha casa com dois meses e causou bastante transtorno, destruiu tudo que ele podia destruir. Aí então eu procurei o curso do Manual do Cão Ideal, do Rafaleixo, e comecei a aplicar a técnica, e desde então ele não mexe em mais nada que não pode, ele tem um comportamento completamente diferenciado, eu tô muito satisfeita com o resultado do curso, eu só comecei há um mês, então em um mês eu já tive muita mudança, recomendo bastante, o Rafa é super atencioso, tanto nas aulas ao vivo, quanto na plataforma, nas dúvidas da plataforma, ele tá sempre aí pra solucionar os problemas junto com a gente, então tô gostando bastante, é produtivo de verdade. E aí